Aí depois, eu comecei a prestar atenção nos cantores, é muito louco isso, Clemente. Eu tinha a preocupação da minha voz ser parecida com alguém, porque eu tinha muita referência do Djavan pra cantar e muita referência do Gaetano. Eu sentia que eu tinha, que na hora de fazer minhas frases, quem mais me levava, quem eu mais gostava das frases, do jeito de cantar, era o Djavan, definitivamente. Eu gostava mais do que tudo de Tim Maia, mas o meu cantor predileto à forma de cantar era o Djavan. Eu estudei muito isso, talvez é meu canto hoje, que é um canto de arra, de palavras e tal. Claro, olha o mestre, que é o mestre disso, é o Djavan. E aí eu comecei a estudar as pessoas cantando. Então eu cantava junto. Você tentava fazer igual? Cantava junto. Meu estudo de voz era cantar que nem os cantores e fazer o que eles faziam. Eu descobri que a minha escala dava pra quase tudo no peito. Embaixo era mais difícil, em cima as mulheres eram bons pra mim. Quando eu ficava muito lá em cima, eu descobri o falsete. Então eu descobri minha voz. Autodidata total? Total, total. Nesse momento sim.